Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação e do SBT. Eu sou Bárbara Mitoso e estamos começando agora mais um Sabatina, uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito dos municípios do interior do Amazonas. Conosco o cientista político do Grupo Norte de Comunicação, Davidson Cavalcante. Seja muito bem-vindo, professor. Bem, Bárbara, obrigado. Bem-vindo também para quem nos acompanha. E como já foi falado, eu me sinto em casa, sou itacoatiarense, então a gente vai hoje entrevistar os candidatos à prefeitura da velha Serpa e você vai acompanhar tudo com a gente. Com certeza. E o primeiro entrevistado, o candidato a prefeito de Itacoatiara é o Cabo Maciel, do Partido Liberal, que já está aqui conosco. Candidato, primeiramente, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou lhe explicar rapidamente a dinâmica. Só tem 10 minutos para responder todos os nossos questionamentos, os meus e os do professor Davidson. Enquanto nós estivermos fazendo as perguntas, o seu tempo vai ser congelado, porque eles são só seus. O minuto final pode ficar para as suas considerações finais. Perfeito. Eu já vou começar logo com a primeira pergunta, o primeiro tema, que é educação, um tema importantíssimo para qualquer município. Itacoatiara não vai ser diferente. Quais são as suas principais propostas para melhorar a qualidade da educação em Itacoatiara? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. A educação tem passado por muitas dificuldades em Itacoatiara, mesmo recebendo 380 milhões de reais do Fundeb. Nós não tivemos escolas novas sendo construídas, nós não tivemos 10% das escolas reformadas, não foi pago o Fundeb para os professores. Nós precisamos ampliar o número de escolas novas, modernas, e com equipamentos de ponta, dando aos alunos a oportunidade de pesquisar e de fazer seus trabalhos via a rede de internet. Nós precisamos reformar e ampliar novas escolas. Tenho sonho e quero realizar a construção da primeira escola de tempo integral do município de Itacoatiara. E dizer aqui ao professor, aquele que recebe seu salário, faz um rancho para deixar na cidade e levar um rancho para o interior, professor de 20 horas, que chega nas comunidades e não tem a casa do professor, vamos construir escolas novas no interior e construir a casa do professor. Vamos reavaliar o plano de cargos, carreiras e remuneração do servidor de educação. É necessário. Hoje nós temos professores desmotivados e professores desmotivados não fazem educação. Candidato, essa pergunta é importante. É a sua praia, segurança pública. Eu lembro de Itacoatiara como uma cidade que sempre foi muito tranquila, mesmo com o tamanho que ela tem, com o aumento populacional. Mas a criminalidade atinge hoje o interior do Amazonas, é preocupante. E quais seriam as suas propostas como prefeito da cidade, caso eleito, para melhorar a segurança pública e, claro, reduzir a criminalidade dentro do município de Itacoatiara e também nas zonas rurais que são atingidas hoje, principalmente pelo crime organizado? A sua pergunta, professor, é excelente. Eu sou o autor da emenda constitucional que garante aos guardas municipais do Amazonas a capacitação, treinamento e uso de arma. No nosso governo, vamos abrir concurso público para guarda municipal. Vamos capacitar esses homens buscar recursos federais e estaduais, construir quartel, comprar viaturas, comprar motocicletas e fazer um termo de cooperação com a polícia militar, que é competência do Estado. Porém, como prefeito, a gente precisa cada vez mais fortalecer a segurança pública. Tenho também projeto para que a gente possa fazer o sistema de monitoramento no município de Itacoatiara, podendo, nesse sistema de monitoramento, fazer também aglutinação das câmeras dos comércios para que a gente dê maior segurança aos comerciantes no município de Itacoatiara. Coloquei uma emenda de 800 mil para criar o primeiro centro integrado de comando e controle em Itacoatiara. 16 câmeras que inicialmente facilitou e reduziu bastante o índice de criminalidade na nossa cidade. Porém, por falta de o aparelhamento necessário, que é a mão de obra, que poderia ter servidores civis capacitados operando esse sistema, a gente, o sistema, infelizmente, ele ficou inoperante em virtude de ter que usar policiais, que é preciso estar na rua para controlar esse sistema internamente. Vamos instalar o sistema de monitoramento e fortalecer com patrulhamento a nossa cidade junto com a Polícia Militar através do concurso público da Guarda Municipal. Candidato, quando se fala em segurança pública, a gente também fala em formas, em políticas públicas para poder tirar aí o jovem da criminalidade. E uma das formas é o mercado de trabalho, é dar mais oportunidades. Quais são as suas propostas para estimular o crescimento da diversificação do mercado de trabalho em Itacoatiara? Eu respondo com muita segurança. Itacoatiara, hoje, 40% da sua população não tem o que comer. Infelizmente, é o maior índice da história do município de Itacoatiara, o desemprego. Fontes econômicas que não produzem nada. Vou dar um exemplo simples. Parintins sustenta mais de 100 mil habitantes com cultura e turismo. Cultura e turismo em Itacoatiara precisa ser estimulado. É fonte econômica que gera emprego e renda. A gente precisa estimular o turismo, que também é fonte econômica, gera emprego e renda. Estimula a rede hoteleira, estimula todo o comércio, gera emprego e gera renda. Precisamos pegar todos os nossos artesãos que produzem e não tem um local prático para se vender. Isso também estimula a geração de emprego e renda no município. E vai ser uma busca incessante, com o apoio do governo do Estado, de que a gente possa levar a Itacoatiara empresas para gerar emprego e renda para a nossa população. A nossa população quer trabalhar com o suor do seu rosto, com o calo das suas mãos. A população quer trabalhar para sustentar suas famílias. Itacoatiara hoje tem um índice gigante de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Não tem o que comer. São idosos e crianças que a gente encontra nos bairros de Itacoatiara sem nenhuma perspectiva de vida. Não tem o que comer. E nós vamos bater firme na geração de emprego para a nossa população. Já chega de ver a nossa população sofrer. O homem topa, o cidadão topa não ter asfalto, não ter uma série de coisas, mas não ter comida para ser servido para a sua família, isso aí é desumano e não é digno. E nós vamos trabalhar forte na geração de emprego e renda no município da Itacoatiara. Candidato, aproveitando que a gente está falando de DH, falando de qualidade de vida, Itacoatiara como uma das maiores cidades do interior do estado, com certeza um dos grandes desafios do próximo prefeito é saneamento básico. E aí entra um elemento importante. Cresce o número de periferias, de áreas vulneráveis, e aí a luta por sobrevivência é maior. Saneamento básico, que é um elemento básico de assistência, não se tem água potável, por exemplo, esgoto, e principalmente nas áreas rurais, comunidades mais longíquas. O que o senhor pretende fazer, caso prefeito, para mudar essa realidade em Itacoatiara? A pergunta muito pertinente, você que é interiorano e visita as comunidades, o primeiro ponto de desgaste no interior é água potável. Só nós, como deputado estadual, perforamos mais de 80 poços artesianos nas comunidades rurais da Itacoatiara, levando dignidade, levando respeito, e acima de tudo, fazendo prevenção na saúde. A Itacoatiara está num dilema que não pode chover meia hora, que grande parte dos bairros alagam. Foi feito um asfalto na cidade de uma forma desordenada, sem colocar os bueiros para socorrer essas pessoas com meia hora de chuva. Nós vamos mudar essa realidade. A gente precisa mudar essa realidade. O governo federal tem muitos recursos, o governo do Estado tem muitos recursos, e com essas parcerias que nós iremos buscar com os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga, com vários deputados federais, nós vamos buscar recursos necessários para fazer saneamento básico em Itacoatiara. Nossa população adoece. Nós temos uma lixeira praticamente dentro de um bairro da Itacoatiara, gerando doenças para a população. Tem pessoas que não podem almoçar ou jantar com odor horrível que exala da lixeira que está no meio da nossa cidade. Nós precisamos buscar esses recursos. Eu estou no meu quarto mandato de deputado. Estou pronto para ser o teu prefeito. Quero ser o teu prefeito para que, com todas as parcerias que eu pude construir em 13 anos de vida pública, a gente possa levar recursos financeiros para melhorar a vida das pessoas. A gente precisa cuidar da população, não a ferro e fogo, como é hoje a população tratada, abaixo de ameaça. Mas, sim, cuidar da população com o coração. O homem público precisa cuidar da população como ele cuida da sua própria família. Nós vamos buscar os recursos necessários para melhorar a vida das pessoas, incluindo saneamento básico no município de Itacoatiara. Para o candidato, o senhor falou muito com relação à saúde também, e aí a pergunta é, qual é a sua visão para melhorar o acesso à saúde pública nas áreas rurais de Itacoatiara e dentre outras áreas também? Hoje, eu te afirmo que 40% da população de Itacoatiara não tem acesso à saúde, porque Itacoatiara é dividido o Sede Zona Rural. Nós temos hoje, na Zona Rural, 47% da população que fica à mercê em busca de um exame de um remédio para diabetes. Um remédio de controle, procura nas UBS, não tem. Não tem a visita do médico, não tem o dentista, não tem o SOS para resgatar essas pessoas da Zona Rural para a sede do município. Nós precisamos ampliar o número de UBSs. Nós vamos, no nosso governo, colocar UBS 24 horas, que é tensão básica, que hoje não funciona. Nós precisamos ampliar as UBSs para o interior. Nós precisamos de UBS fluvial que Itacoatiara já teve e deixar um sucatear nessa administração. A gente precisa da UBS fluvial para atender os nossos irmãos ribeirinhos. Municípios muito menores do que Itacoatiara. De 15 em 15 dias é trocado a sua equipe médica. Itacoatiara não consegue porque não prioriza gastar o dinheiro da saúde de verdade na saúde e buscar muito mais recursos do governo federal, de emendas parlamentares, de deputados estaduais federais para reforçar esse combate. Nós precisamos da maternidade humanizada, nós precisamos do centro do idoso para cuidar de 10 mil idosos que estão em quartos escuros, em camas e fundos de redes, sem médico, sem trabalho e muitas das vezes sem alimentação, sem comida. Essa realidade vai mudar com o centro do idoso que já temos garantia de ter os recursos. Nós precisamos melhorar a vida das pessoas. Vamos trabalhar um grande projeto de assistencialismo. Itacoatiara, a gente precisa criar um projeto de assistencialismo para as famílias que vivem vulnerabilidade social total e ao mesmo tempo gerar emprego no município. Eu estou pronto para ser o teu prefeito. Eu quero uma oportunidade que foi dada para todos e todos quem fez, fez, quem não fez, não fez. Hoje eu estou pronto, experiente, com 52 anos, tenho força política e quero ser o prefeito para realizar sonhos e melhorar a vida das pessoas. candidato tem sete segundos. Eu quero agradecer a Deus pela vida, saúde e oportunidade e no dia 6 faça a diferença, mude, vote 22. Acabou o seu tempo, candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, obrigada mesmo e você que está nos assistindo, daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui outro candidato de Itacoatiara. Tchau.